É, depois de uma fase de grupos brilhantes e um mata-mata mais brilhante ainda, estamos na final. O caminho foi fácil, né? Estamos invictos até agora. Será que há chances de a gente cair para a Argentina? Será que todo esse esforço vai valer a pena agora, nessa final? Isso nós vamos descobrir ainda hoje. Então fique comigo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para os seus amigos. E vamos lá, para cima da Argentina, porque é final. E aí, pessoal? Beleza? A Kawa falando aqui para mais um vídeo. E hoje é a final da Copa América, como eu havia dito para vocês na introdução. Vamos lá ver aqui, ó, nosso caminho. Aqui, passamos em primeiro, no grupo 2. Grupo que tinha Brasil, Uruguai, Paraguai e Panamá. Um grupo mais ou menos, né? Aí depois a gente passou... Cadê nós aqui, ó? Nós passamos do Equador. Passamos do Chile. E agora chegamos na final. Bora ver a Argentina? A Argentina passou do Uruguai. Passou do Peru. Então, 4x2, caraca. E agora tem a final. Quem será o campeão, hein? Quem será? Vamos descobrir isso agora. Simbora para cima deles. Tradicionais uniformes, né? Vou tirar o Arthur, né, mano? Vou ter que tirar o Arthur, velho. Arthur. Mano. Nossa, velho. Eu ia precisar do Arthur, mano, para esse jogo. Por causa que o Arthur, ele seria uma boa válvula de escape. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Deixa eu ver. Gabriel Jesus. Não vou tirar por causa que ele está sendo muito... Muito importante para mim. É... Vou colocar o Everton, né? No lugar de quem? David Neres. Aí, no segundo tempo, eu coloco ele. Caraca, mano. Tem bastante gente com a setinha e a setona para cima. Mas... Vamos lá, pessoal. Para cima da Argentina, que é final. Tchau. 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 Primeiro vacilo. Ele tá mandando os brasileiros calarem a boca. Olha que safado, Messi, mano. Tá mandando a gente calar a boca. No primeiro lance do jogo, gol da Argentina. Você tá doido, doido. Belo passe ali, ó. Achou um buraco na defesa brasileira. E colocou lá dentro, né? O Messi é matador. Vacila, hein? Vacila, hein? Vamos, Everton. Vamos, Everton. Eu confio nesse garoto, mano. Eu confio no Everton. Ele me cheira talento. Nossa, mano. Mandou por cima do gol. Vai. Até encontrar um espaço. Chegou. Nossa, mano. Meu Deus. Olha isso. Ai, mano. Era pra ter feito o gol. Era pra ter feito o gol, mano. Vai. Bate pro gol. Bate pro gol. Bate pro gol. Bate pro gol. Vamos empatar. Boa, curtiu. Empatamos. Nessa. Empatamos, mano. Empatamos. Nessa. Véi. Empatamos, mano. Empatamos. Empatamos. Boa. O goleiro também ajudou, né, mano? Ai, que maravilha, velho. O goleiro deu uma ajudinha monstra pra nós, mano. Olha isso. O goleiro deu uma ajudinha boa, mano. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Marija pra lá. Isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Pessoal, antes de falar mais alguma coisa, pessoal, esqueci de falar pra vocês que eu aumentei o tempo de duração pra 10 minutos. Vamos virar! Gabriel, Jesus, virou a partida. Que partida emocionante, eletrizante. Três minutos ou quatro minutos depois, viramos a partida. Mano, isso é final de verdade, velho. Tudo isso no primeiro tempo, hein. Bora, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos. Que partida eletrizante, velho. Você tá doido. Olha isso. Gabriel, Jesus, vem carregando ali, ó. Armani ficou meio sem jeito, né? Ficou perdidão da vida. A gente foi lá e aproveitou. Dois a um. Vamos lá. Tá emocionante. Tá emocionante, pessoal. Olha a gente ainda vindo com o de bala. Não deixa. Foi pênalti. Foi pênalti. Ele vai dar cartão. Ah, e cartão vermelho pro Casemiro. Nossa, mano. Não era a minha intenção, velho. Mas fui fora da área, graças a Deus. Graças a Deus nada, né? Que é o Messi que ia bater, né? E o Messi bate muito bem e falta. Quase. Quase. O Alisson não ia chegar, velho. O Alisson não ia chegar. Boa. Olha o chute de longe. Armani. Vai. Vai, Neymar. Pra cima do outro, né? Boa, 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 boa. Vou arriscar daqui. Eu sou louco. Armani soltou. Gol. E gol do Neymar. Que vacilo do Armani, velho. Brasil. Vacilou e sai de não é problema meu. Não é problema meu. Só sei que eu fiz o gol. Boa. 3x1. Acho que estamos mais tranquilos. Agora é segurar a partida pra Argentina não fazer mais dois gols, né? Se não, velho, vai ficar crítico. Aí, vamos lá. Fiz mais um gol. Boa. Bora, Gabriel. Armani. Bela defesa do Armani. Experimenta o chute daí com o tio. Armani. Bora, Neymar. Calibrou o chute. Quase gol contra, caraca. Quase que sai um gol contra ali, mano. Você tá doido. Errei. Olha o Dybala. Tira a bala do Dybala. Agora o Los Celso. Tira. Boa, Alisson. Na hora exata. Vai. Tira, 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 tira. Alisson. Duas vezes, Alisson, mano. Deixa eu ver isso. Será que tem como ver? Mano, olha isso. Cadê, mano? Ele tinha defendido, mano. Essa aqui. Depois o Messi, ó. Foi. Meu Deus do céu. Boa, Alisson. Monstro sagrado. Eita. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Olha o espaço. Não, 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 não. Não tem ninguém marcando. Que beleza. Ai. Nossa, velho. Quase. Olha a Argentina chegando de novo. Escanteio. Agora é eles que estão marcando, né? Estão doidos para fazer um gol. Mais uma Copa América para a nossa conta. Tira. Gol da Argentina. Messi. Messi de novo. Nossa, mano. Messi está sendo carrasto. Dois gols dele. Caraca, velho. Agora, mano. Agora é se segurar, velho. É por causa que a Argentina vai vir para cima com tudo. Né, mano? Está 3x2. Que final épica, mano. Que final épica. Olha isso. Ai, Alisson. Tu também vacilou, né, Alisson? Tu vacilou, né, Alisson? Eu vou substituir isso. Eu vou tirar o Everton. Vou colocar o... O... David Neres. Eu vou tirar o Gabriel Jesus. Vou colocar o Firmino. Aqui, pô. Pronto. Aí, ó. Está entrando os dois. Agora vamos ver se melhora, né? Um pouquinho. Pessoal, eu não vou arriscar, não. Eu não vou arriscar, pessoal. Vou mudar a formação. E eu também estou com a menos, né? Aí ferra. O que eu vou fazer? Aqui, pô. Aqui, olha. Eu vou trazer mais para o meio. Vamos recuar todo mundo, né? Vamos recuar todo mundo. Vamos recuar todo mundo. Aqui. Eu não vou arriscar, não. Vamos. Vamos, Neymar. Vamos voltar, Neymar. Vamos voltar, Neymar. É a melhor coisa. Voltando tudo. Pronto. Bora voltar. Bora ficar recuado aqui. Melhor assim do que... Depois da gente sofrer as consequências com o empate da Argentina. Está aí pedido. Graças a Deus, Suárez. Boa, 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 boa. Ai. Roubei. Roubei. Boa. Boa, Firmino. Armani. Vai. Ah. Ô, Coutinho. Nossa, mano. Chega chutando. Que chute horrível, velho. Que chute horrível. Toma cuidado, Alisson. Salvou a pátria. Mano de seu, velho. Ó o Martínez. Mano, se o Martínez acerta ali, mano. Adeus, Brasil, velho. Boa. Um minuto de acréscimo. É só jogar a bola e acabou. É só jogar a bola e acabou. Acaba, Juiz. Acaba, Juiz. Acaba. Acaba, Juiz. Acaba, Juiz. Acaba, Juiz. Acaba, Juiz. Olha a Argentina chegando de novo. Boa. Acaba. Acabou. Somos campeões. Campeões da Copa América 2020. Voz da festa. Fomos campeão pela primeira vez aqui no canal, mano. Não. A segunda vez, né? Porque o primeiro título foi na Marseilla com o Corinthians, mano. Copa América. Boa. É. Champions. 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 Olê, olê. Champions. 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 Olê, olê. Bora, Brasil. Aí. Copa América. Boa. Levanta. É quem que vai levantar? Nem vi, mano. O que eu coloquei de capitão? Sei lá que é esse doido. Mas tá aí. Campeões da Copa América 2020. Tá em 2016. Ali é um bug do jogo. Mas o que importa é que fomos campeões da Copa América. Muito bom, mano. Muito bom, velho. Aí, olha. O pessoal fazendo a festa. Estádio do Stanford Bridge. Olha o pessoal ali comemorando. Comemore, pessoal. Comemorei também, pessoal. Comemore. Coloca aí nos comentários. Os campeões. Os campeões. Coloque aí. Vamos lá. Que final épica, velho. Foi uma final muito épica, mano. Brasil e Argentina sempre é épico, mano. Sempre é épico. Foi na virada, mano. Ganhou. Ah, pessoal. Foi uma boa Copa América. Fomos campeões invictos. Nossa, pessoal. Foi muito bom. Muito bom. Já que não tem Copa América na vida real, por causa desse Covid-19, né? Que está atormentando aí a várias pessoas. Várias pessoas morrendo por causa dessa doença. Eu resolvi fazer uma Copa América aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido essa série que vai ficando por aqui. Isso só foi para vocês matarem o gostinho de Copa América que hoje não pode ser jogado por causa dessa doença. Espero que vocês tenham realmente gostado, pessoal. Realmente gostado. Foi um bom vídeo. Bom vídeo. Vencemos com muita dificuldade a Argentina, né? Mas é isso, pessoal. É isso. Isso é um resumão. Só tentei trazer um gostinho de Copa América para vocês, tá bem? Então, pessoal. É isso. Valeu, falou. E fui até a próxima Copa. Que é a Copa com os inscritos. Fiquem ligados. Copa com os inscritos. Eu posso começar a fazer a convocação semana que vem ou depois da semana que vem, tá bem? Semana que vem não. Semana que vem já é hoje, porque hoje é domingo, né? Estou gravando no sábado, mas aqui eu estou falando para vocês que vai sair no domingo, né? Então vai ser no domingo. Buguei. Então é isso. Valeu, falou. Fiquem ligados. Que logo, logo pode ter Copa com os inscritos.